O que é isso? Eu, basicamente, sou novato. Tá legal. Vamos de novo, última vez. Entrevistar agora aquele que é um ícone do catolicismo aqui no país, acho que um dos mais importantes padres, sacerdote. Além disso, é um astro de cinema, um cantor, um astro da música. Vocês, senhor padre Marcelo Rocha. Tudo bom? Deus abençoe. Apenas um servo. Apenas um servo. Além de padre, cantor, ao cinema, apenas um servo. Só. Eu peço dez pedidos a Deus, toda manhã é humildade, 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 humildade vai terminar. E aí vem equilíbrio, unção e criatividade. É o que eu peço sempre a Deus. Nós temos três tentações, humildade. Humildade. As tentações são ter, ser e poder. É, o senhor tem um projeto na internet, não é? As missas vão poder ser transmitidas pela internet. Já existe papel comestível. Por exemplo, tem como uma pessoa imprimir a hóstia. Não, isso não é possível. Tá, é sacramento, é sacramento. O senhor é padre, né? O senhor é padre, mas o senhor chegou a gravar um CD demo. Mas o senhor chegou a gravar um CD demo. Na verdade, é demo. O que você entende por demo? Não esqueci, você tá falando com classe A. Nem todo mundo sabe que é D. Ah, ok. Tá, então, eu tenho mania. The best. Ninguém sabe o que é melhor. Você sempre tem que lembrar. Quando você fala um negócio na televisão, você tem que imaginar a lavadura de roupa de morango. É isso que ela consegue compreender. Pô, você fez um demo, padre. Então o padre fez uma música de demônio. Então, antes de ser padre, o senhor nunca usou drogas? Graças a Deus, nunca. E depois? Pois, eu nem nunca também. Tá legal. Vamos mudar. Porque é, porque você pode digitar uma coisa que eu não sei. Desculpa, tá estranho. Tá o quê? Mas eu acho que a... Ou corta, ou corta, ou a resposta do Deus é... Não dá direito. Muita gente acha que o senhor, por ser padre, é super-homem, que Deus proteste. Não. Então, o senhor é um exemplo que, além do espírito, a gente tem que tá cuidando do nosso corpo. São cinco problemas que eu coloco no ser humano. Humildade. Não, não. Antes do encerramento, a última. É... Pergunta pra ele o significado do ovo de Páscoa. Por que o ovo de Páscoa? Por que chocolate? A Páscoa é uma época muito rica em símbolos, né? A gente tem a Páscoa hebraica, que é da época que os hebreus jogaram sangue em cima do umbral. Temos o símbolo da Páscoa que é Jesus ressuscitando. Temos o coelho da Páscoa que, assim como Jesus também fez uma mágica. Jesus fez a mágica de sair do túmulo e o coelho da mágica fez a mágica de sair da cartola. A Páscoa que tem como um dos ovos... Não. Nós estamos a Páscoa, lembra um dos símbolos principais? O ovo de chocolate, que seria o de Páscoa. Qual é o símbolo desse ovo que o coelho coloca? O ovo é uma vida nova. O coelho, qual é o animal que mais procria, que tem procriação rapidíssima? O ovo são símbolos. Coelho. Agora, chocolate, que por sinal eu gosto muito. Fica... Só que agora, depois do tempo tá voando... Tá o que? Isso vai me fuzilar. Já abençoe. É, a gente queria que o senhor deixasse uma benção de Páscoa pra todo mundo que tá assistindo. Jovens de todas as idades, Deus os abençoe. Uma vida nova. Ah, e uma... Muito jovem. Eu posso jogar isso, né? Não vai se ele vai saber fazer. Isso daqui é assim. Não, não é assim. Isso aí. Aqui na minha equipe, isso aqui é tudo assim. Assim. Aí depois assim. Aqui são jovens, tá? E assim. Opa! Anitta, por favor. Anitta? É. A Dona Anitta. Quem é a Dona Anitta? É a mãe do produtor. Mas, ó... Aprendendo é uma coisa. Fica nervoso. Eu tive um... Isso aí você esquece. Que na vida é a gente. Uma das coisas que eu aprendi... Aliás... Você tá aprendendo assim. É uma interna pra sempre aprendizar. É... Bom... Sempre... É... Humildade. Humildade. Devagarzinho você tá caminhando. Seja uma benção de Natal, porque a gente pode usar mais pra frente. Não, amanhã na corda do ação. Não, amanhã na corda do ação. Não, amanhã na corda do ação. Ele tá bem longe ainda. Tchau.